Imagina 70 milhões de campos de futebol, um do lado do outro. Essa é aproximadamente a área de floresta amazônica desmatada no Brasil até setembro de 2021. Se você quiser entender mais sobre o desmatamento na Amazônia e descobrir quais as suas causas e suas consequências devastadoras, é só ficar aí que a gente vai te explicar agora. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abrangendo vários países, sendo o Brasil o detentor da maior parte dessa região. O desmatamento nessa área tem sido motivo de preocupação há muitos anos, pois pode resultar em consequências gravíssimas. Mas antes de chegar nas consequências, a gente precisa falar primeiro das causas desse desmatamento. Agricultura e pecuária A expansão de áreas agrícolas e pastagens para a produção de soja, carne bovina e outros produtos agrícolas é uma das principais causas do desmatamento na Amazônia. A conversão da floresta em terras agrícolas e pastagens é muitas vezes impulsionada pela demanda global por alimentos e recursos. E em grande parte dos casos, essa conversão ocorre de forma ilegal. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que em 2020, cerca de 66% do desmatamento total na Amazônia Legal Brasileira estava associado à conversão de florestas em pastagens. Extração de madeira A exploração madeireira, tanto legal quanto ilegal, também contribui para o desmatamento na região. Árvores de alto valor comercial são frequentemente alvo de corte, levando à degradação da floresta. Um dado preocupante nesse sentido é que por volta de 40% dessa extração de madeira ocorre de forma ilegal. Mineração A busca por minerais valiosos, como ouro, diamante, ferro e outros minérios, leva à abertura de áreas na floresta, causando desmatamento no local que vai ser explorado e também nas áreas próximas que abrigam a infraestrutura necessária para as operações mineradoras. A mineração ilegal de ouro, por exemplo, muitas vezes ocorre em áreas protegidas e em terras indígenas, levando a conflitos com comunidades tradicionais e danos à biodiversidade. Essa atividade também está frequentemente associada a crimes ambientais, como o uso de mercúrio, que causa poluição da água e problemas de saúde. Infraestrutura e expansão urbana A construção de estradas, loteamentos, represas, barragens e outras estruturas nesse sentido, muitas vezes resulta na fragmentação da floresta e no acesso a áreas anteriormente inexploradas. Estruturas como estradas, por exemplo, facilitam o acesso a regiões de floresta preservada. Isso estimula que cada vez mais pessoas se desloquem para essas áreas para realizarem atividades de seu interesse, o que acaba levando à retirada de vegetação e contribuindo com o desmatamento. Incêndios florestais Muitas vezes são intencionais, ilegais e realizados para limpar uma área que vai receber pecuária ou agricultura extensiva. Embora a maioria dos incêndios na Amazônia seja resultado da ação humana, também pode haver causas naturais como os raios, especialmente durante períodos secos. Fragilidade institucional A falta de fiscalização inadequada e a corrupção em algumas áreas também contribuem para o desmatamento ilegal e a exploração inadequada dos recursos naturais, já que pode reduzir a quantidade de verbas destinadas à elaboração e implementação de medidas de combate ao desmatamento. Todos esses fatores apresentados são os principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Desmatamento esse que gera várias consequências muito graves, sendo que as principais são as seguintes. A perda da biodiversidade O desmatamento resulta na destruição de hábitats naturais e na perda de uma incrível diversidade de espécies de plantas e animais, muitas das quais só existem na região amazônica. A emissão de gases de efeito estufa O desmatamento, principalmente por meio de incêndios florestais, libera grandes quantidades de carbono armazenado nas árvores, contribuindo significativamente para as emissões globais de gases de efeito estufa. Isso intensifica o aquecimento global e as mudanças climáticas. Alterações nos padrões de precipitação A Amazônia desempenha um papel crucial na regulação das chuvas. O desmatamento pode alterar os padrões climáticos tanto aqui no Brasil quanto em outras regiões do planeta, afetando a distribuição de chuvas nesses locais. Prejuízo aos povos indígenas e comunidades locais Muitas comunidades indígenas e locais dependem da floresta para subsistência, cultura e identidade. O desmatamento pode resultar em conflitos de terra, perda de recurso e deslocamento dessas comunidades. Desertificação e degradação do solo Remover a vegetação reduz a proteção do solo contra erosão e degradação, o que leva à perda de fertilidade e a um processo chamado de desertificação, que é quando o solo perde qualidade e fica semelhante a um ambiente de deserto. Erosão e assoreamento dos rios A perda da cobertura florestal aumenta a erosão e faz com que mais sedimentos sejam carregados pela chuva e acabem parando nos rios, o que pode causar assoreamento, poluição e alterações nos ecossistemas aquáticos. Influência nas correntes oceânicas A Amazônia influencia até mesmo a circulação de correntes oceânicas, e seu desmatamento pode afetar os padrões de circulação marinha, o que causa prejuízos para os ecossistemas marinhos e ainda pode alterar as condições climáticas globais. Impacto na economia Embora o desmatamento possa gerar benefícios econômicos de curto prazo, as consequências a longo prazo, como a perda de fertilidade do solo e a alteração das chuvas, podem prejudicar setores como a agricultura e a pecuária, e dessa forma afetar negativamente a economia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e compartilha para que ele também ajude outras pessoas. Além disso, deixa aí nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam para os próximos vídeos. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando a gente postar um vídeo novo. E aí